Fala Helper, professor Denis da área e o nosso Helpfone tocou novamente. Dessa vez a pergunta é a seguinte, estou fazendo engenharia, não estou entendendo nada, devo trancar o meu curso? Devo ou não devo? O que você me diz? Coloca aí nos comentários se a pessoa deve ou não deve trancar o curso dela. Mas antes de eu dizer se ela deve ou não deve trancar o curso dela, vamos entender bem a diferença entre trancar o curso e desistir do seu curso. O que significa trancar o curso? Trancar o curso é dar uma pausa. Você vai lá na secretaria da sua faculdade e fala, eu quero trancar o meu curso. E você vai lá e fala, dá uma pausa, você para. Pausa estrategicamente, ok? Tem uma pausa estratégica. Outra coisa é eu desistir. Desistir eu falo, estou cancelando aqui minha matrícula, eu não quero voltar nunca mais. Desistir do meu sonho. Cálculo não é para mim. Matemática não é para mim. Agora vamos lá. Eu devo ou não devo trancar o meu curso? Primeira coisa. Você, para trancar o seu curso, você tem que ter muito claro na tua mente que você vai pausar o seu curso com o objetivo de voltar e que neste período você vai cumprir com aquilo que você determinou com você mesmo. Você não está determinando comigo, é com você mesmo, ok? Então você pode falar assim, não, eu vou trancar o meu curso por um semestre porque nesse semestre eu vou focar em estudar matemática básica para voltar mais preparado o semestre que vem. E está tudo bem. Não muda nada na tua vida, meu querido, se trancar um semestre. Mas nada, 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 nada. Não tem problema nenhum. Pelo contrário. Isso é o que eu chamo de um P2P. Um P2P. Dou um passo para trás para dar dois passos para frente. Porque é infinitamente mais fácil você aprender cálculo, física, todas essas matérias, fazer o curso de engenharia dominando a matemática básica do que você ir para o curso de engenharia sem saber matemática básica. Eu tenho o caso aqui de aluno nosso que pausou o curso, trancou o curso, foi fazer o nosso curso e depois retornou para a faculdade e retornou com muito mais tranquilidade. Porque enquanto ele pausou lá, ele aprendeu não só matemática básica como cálculo com a gente. E aí depois que ele aprendeu matemática básica e cálculo com a gente, ele voltou lá e falou para o professor, para mim a faculdade tem sido uma revisão. Eu não acredito que eu não entendia isso. Tão simples que ficou para mim agora. Isso é você pausar, é você trancar estrategicamente. Você colocou lá, olha, não, eu vou parar para um semestre e vou me dedicar a estudar isso. E você se dedicar. Eu tenho um caso aqui de um aluno que ele fez o seguinte, olha, o tempo que ia passar na faculdade, eu vou dedicar o curso da HELP. Então, na época não era online, era presencial. Então, olha, meu horário, eu fico quatro horas na faculdade todos os dias. Então, quatro horas vai ser o tempo que eu vou dedicar para a HELP. Ele chegava em casa e fazia como se ele estivesse na faculdade, estudando o curso da HELP. Eu juro por Deus. Em dois meses, esse camarada estava voando. Dois meses, dois meses. Se você pegar e fazer isso, em dois meses você é uma outra pessoa matematicamente falando. Ok? Outra pessoa. E aí você volta para a faculdade em outro cenário. Você identifica quando o seu professor está errando. Você sabe perguntar para ele porque você percebe que tem coisas estranhas ali na lousa. É diferente daquele aluno que ele pergunta coisas sem sentido, sabe? Ele faz uma pergunta que não tem nada a ver. Ou aquele aluno que ele nem sabe o que perguntar. Não, não, não. Isso acaba. Isso não existe mais quando você vai preparado para o seu curso, tá? Você já chega lá, principalmente se você já aprende cálculo com a gente. Você já chega lá dominando cálculo, você vai olhar para o seu professor e falar assim, meu, por que ele está explicando isso desse jeito? Tem um jeito muito mais fácil. Te garanto isso. Te garanto. Agora, em que momento eu devo definir se eu tranco ou se eu não tranco? Isso é você como você mesmo. Se você acha que já não vale a pena você tentar esse semestre, tranca. Fala, não, estou vendo aqui, minhas notas estão baixas, para eu recuperar eu tenho que tirar dois 10 aqui e eu não sei nem matemática básica. Então tranca. Mas tranca sabendo o que você vai fazer. Faz o seguinte. Manda uma mensagem para a minha equipe. D-D-11-9-8-1-8-7-6-6-1 e fala com a minha equipe. Olha, e a situação é essa? Você acha que eu devo trancar ou não? Entra no link que está aqui embaixo, realpengenharia.com.br e vê se está acontecendo algum evento nesse momento de matemática básica, de cálculo 1, de física, é gratuito, você não paga nada, nada. Esses eventos são gratuitos. Você aprende mais nesses eventos do que você aprendeu na sua escola a vida toda, do que você vai aprender na sua faculdade. Que garanto. Talvez um evento desse já te salve. Mas quem vai tomar essa decisão é você. E o importante é você estar em paz com você mesmo. Não importa a decisão que você vai tomar. Vou contar aqui para você. Eu tranquei o meu curso no meu segundo ano de faculdade. Por que eu tranquei o meu curso? Eu tranquei porque os meus filhos estavam dando muito trabalho na escola na época. Só que eu era um pai muito ausente. Porque eu saía de casa, estava escuro. Eu trabalhava 80 quilômetros da minha casa, estava escuro. Trabalhava o dia todo. Depois ia para a faculdade. E chegava em casa e estava escuro. Então eu saía de casa, eu acordava. O horário certo de eu acordar era 4h40 da manhã. E eu chegava em casa 11h30, meia noite. Às vezes ia estudar à noite. Eu tenho lembrança de ir estudando e olhando o relógio à noite. E aos finais de semana, ou dava aula ou estudava também. Então eu ficava muito afastado dos meus filhos. Por conta disso, não vou dizer que por conta disso. Isso, eles começaram a ter um problema na escola. E eu junto com minha esposa, a gente decidiu que eu deveria parar por um período para dedicar a minha família. E eu parei. Mas eu parei estrategicamente. Eu falei assim, eu vou parar por um ano e vou retornar. E depois de um ano eu retornei. Eu não falei da boca para fora. Eu falei porque eu sabia o que eu queria. Eu queria até o final. Eu queria me formar engenheiro. E estou aqui, conversando com você. Se eu não tivesse ido até o fim, eu estaria aqui. Correto? Então avalie a sua situação. Entre em contato com a minha equipe. Caso você ache necessário. Fale com eles, não tem problema nenhum. Tá bom? Pede orientação, pede ajuda. A gente está aqui para te ajudar. Mas não desista. Não desista, não. Eu garanto para você que se você tiver ajuda, você consegue se formar, consegue aprender com muita tranquilidade. Muita tranquilidade. Você tem que ir com ajuda. Sozinho é muito mais difícil. Então está o link aí na descrição. HelpEngenharia.com.br Ou o nosso WhatsApp. 11 981 80 7661 Agora, deixa você o seu comentário. O que você achou nesse vídeo. Se você tem alguma pergunta para mim, manda que eu vou responder aqui pelo nosso Help Phone. Um abraço. Até o próximo vídeo.